olá pessoal lá ali tem um bando de macaco capelão cantando naquela mata pular o som de cantando ali ó aqui tá querendo chover tem que estar fechado e ali tem um bando de capelão cantando ali ó é bem que vir cantando ali bem que vir é só é muito capelão de cantando é cool não é isso aí até o próximo vídeo é isso aí 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 é isso aí